Para você que está aqui na NPTV, no programa do Tanilo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui de Santo Antônio da Platina para os quatro cantos do planeta, né? E antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado para os meus amigos Robson lá, é, o Robson. Deixar meu amigo aí, o André do Mercado Molines, o Robson da Renato Peneus, né? Pessoal, galera aí, o Vita lá da Megatron, né? E para o Tanilo também, né? Todos eles flamenguistas aí, né? Curtiram aí uma ressaca danada, né? Ó, recadinho para vocês na tela, confira aí. Flamengo! Um flamenguista aí? Não acredito não. Cadê vocês? Flamenguista! Brincadeiras à parte, parabéns ao Flamengo, né? Pelo vice-campeonato mundial, não é fácil chegar lá e enfrentar de igual para igual um time tão superior quanto o Liverpool, não é mesmo? Mas, os flamenguistas, eu tenho certeza que estão muito satisfeitos aí com o seu time, ganharam, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores, né? Reclamar de quê, né? O ano está excelente para vocês, né? Então, parabéns ao Flamengo e a todos os flamenguistas que acompanham aqui a NPTV. Gente! O ano está excelente.